Olá crianças, hoje é o dia da nossa aula de inglês e hoje nós vamos aprender sobre Rainbow que é o arco-íris. Quem de vocês já viu um arco-íris no céu? Você sabe que o arco-íris ele aparece quando está chovendo e a chuva vai embora e a gente pode ver um arco-íris no céu. Olha, aqui tem também um arco-íris e ele se chama Rainbow e hoje nós vamos trabalhar com as cores do Rainbow, as cores do arco-íris. Essa é uma foto do arco-íris no céu, Rainbow. Vamos agora aprender as cores do Rainbow? Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet E agora nós vamos construir um arco-íris, um Rainbow. Então, nós vamos precisar das cores do arco-íris. Vamos começar com a cor vermelha. A Thelma vai usar o dedinho para pintar, mas vocês podem usar o cotonete ou um pincel. Então, essa é a cor red. Agora, vamos utilizar a cor orange, a cor alaranjada. Essa é orange, é a segunda cor que a gente usa. Vamos pintar aqui. Agora, nós vamos utilizar o yellow, o amarelo. Esse é o yellow e vai nessa faixa. Agora, vamos utilizar a cor green, o verde. Esse é o green. Vamos pintar aqui com o green. Agora, a próxima cor é o blue. Azul, cor blue. Essa faixa aqui, olha. Isso. E a última cor é esse lilás mais escuro, Violet. Esse, então, vai ser a última, a última faixa. É o violet. É o violet. Agora, nós vamos colocar dois pedacinhos de algodão em cada ponta. Porque o arco-íris, ele aparece no céu, perto das nuvens. Então, vamos colocar o algodãozinho aqui, olha. Você coloca a cola e coloca o algodãozinho aqui. E olha. Está pronto o nosso rainbow, arco-íris. Beijos.